Música 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 Que honra ter vocês aqui É o nosso Nordeste baguindo esse país Vocês são a cara do Nordeste Vocês são a alegria do Nordeste Vocês tem milhares de seguidores Música 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 Essa é a sua doce em mim Música Para que tão doido Meu coração não vai ser feito Dava ele, pronuncia e se importe ele Oh, 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 oh Te fio a dele Oh, 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 oh Se você acalma a vida Música Sabe da onde a gente veio e onde a gente quer chegar, então parabéns pelo teu sucesso, parabéns por você ser quem você é e você merece todo o reconhecimento dos meus amigos, eu respeito muito vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês e você merece todo o reconhecimento dos meus amigos, eu respeito muito vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês e a gente não constitui só uma amizade não, a gente constitui uma imandade, saibam disso, tá bom? Que Deus abençoe do fundo do meu coração, né? Que são tão queridos e tão amados, vou dar um grande beijo pro Carlinhos, né? Sim, tem, já aproveitado e olho, viu? Ele disse, Preitinho, pra que você vai bater esse martelo com o Thierry, você tome cuidado, meu filho, tome cuidado com esse martelo. Ele ficou preocupado com isso, mas graças a Deus a gente agradece pelo convite, obrigado de coração, a gente veio de baixo, tanto eu, quanto Carlinhos, Júlio, Júliozinho, nós viemos de baixo e a gente sabe o valor das coisas.